Os números são alarmantes. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil já contabiliza mais de 512 mil casos de dengue apenas nos primeiros 45 dias de 2024. Para a pasta, o aumento se deve a fatores como a combinação entre o calor excessivo e chuvas intensas, além do ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus no país. A vacinação começou na última semana, mas com volume limitado, com o primeiro lote destinado a crianças de 10 e 11 anos e cobrindo cerca de 500 cidades. Até o momento, 75 pessoas morreram pela doença. Outros 217 óbitos estão sendo investigados. Na comparação com o mesmo período do ano passado, os casos de dengue já cresceram quase quatro vezes mais que os registrados. A estimativa é de que o país possa terminar 2024 com mais de 4 milhões de infectados. Um dos problemas do diagnóstico é que muitas pessoas acabam, nesse momento, confundindo os sintomas. Segundo o infectologista Luciano Mourão, acontece de pessoas com dengue acharem estar com uma gripe. Enquanto a dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. Ele é alerta para a diferenciação. Alguns sintomas são parecidos. Cansaço, fraqueza, indisposição, alteração de apetite e a presença de febre. Mas alguns sintomas caracterizam uma diferenciando da outra. Por exemplo, se a pessoa sentir dores no corpo, principalmente nas articulações, isso vai nos levar mais para o diagnóstico de dengue. Com relação à gripe, o que é que mais caracteriza? São os sintomas nas vias aéreas superiores, ou seja, coriza, espirro, tá certo? São sintomas mais leves. Ainda para o especialista, é preciso evitar a automedicação. A pessoa que tem suspeita de dengue, ela não pode se automedicar. Essa é uma preocupação nossa, profissional de saúde, com relação à automedicação. Por quê? Porque a dengue, diferentemente da gripe, ela pode evoluir para um quadro hemorrágico, tá bom? Lá entre o quarto e o quinto dia dos sintomas de dengue, pode haver aí a evolução para um quadro de hemorragias. Ou seja, de sangramentos, sangramento nasal, sangramento de mucosas, de lábios, por exemplo, de gengiva. E algumas medicações, elas podem piorar esse quadro. Como é o caso, por exemplo, do AS e o caso dos anti-inflamatórios não esteroides. São chamados de AINES, por exemplo, de clofenaco, ibuprofeno, nimesulida. Então, esses medicamentos devem ser evitados em caso de suspeita de dengue. Para o diagnóstico, é importante buscar uma unidade hospitalar e se hidratar bastante.